Em tempos, nós aqui na Saleia TV dávamos uns passeios pelo Conselho de Sintra e mostrávamos o lixo que por aí ia. Hoje não precisamos de sair. Os espectadores enviam-nos fotografias como esta. Mas não enviam só para nós. Este senhor que nos enviou estas fotografias também enviou para a Assembleia Municipal, para o Presidente, para os vereadores. Mas enviou esta coleção de fotografias de lixo em Sintra que foi tirando e passeando pelo Conselho. É assim que está o Conselho de Sintra. Todos nós que andamos por aí sabemos que é assim que está o Conselho de Sintra. O tal Conselho, que é número um em eficiência financeira, está neste estado. Isto é o número um em eficiência financeira. A Câmara de Sintra, número um em eficiência financeira. As fotos chegaram acompanhadas deste texto que vamos ler, tal e qual como ele está escrito. E que foi enviado também para estas entidades que vamos passar a ler. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Sr. Brasil e Horta, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Vereadores com pelouros e sem pelouros, Srs. Presidentes de Juntas de Freguesia de Sintra, vimos por este meio, mais uma vez, a manifestarmos o desagrado pelo estado dos passeios e zonas verdes do nosso Conselho, ou seja, Conselho de Sintra. Andamos a visitar todo o nosso Conselho. O que se verifica é o estado dos passeios, com as zonas verdes, os jardins cheios de ervas, passeios cheios de erva e falta de limpeza. Também a questão do lixo. Nunca o nosso Conselho esteve nesta situação que se encontra. É uma vergonha. Chega tanto o abandono do nosso Conselho. No ano de 2019 foi também um ano de falta de manutenção, como nos anos anteriores, desde o início do primeiro mandato, como no segundo. Presidido, Presidente e Vice-Presidente. Após analisarmos as aquisições de serviços para varrição, ideia e deservagem do espaço público referente a 2019, 2018 e 2017, esse valor ronda mais ou menos cerca de 11.045.076,96. Estamos a apurar os valores corretos. O estado da varrição e a deservagem foi deficiente. É deficiente. Em relação ao ano 2020, o estado do Conselho é péssimo. Em varrição, como a deservagem dos passeios e dos espaços verdes. Há zonas que a entrada para as habitações tem ervas grandes. Iremos publicar nas redes sociais essas fotos. Há situações que as pessoas, para entrar em casa, têm que passar pelos arbustos com cerca de um metro de altura. Iremos publicar nas redes sociais alguns casos. Outras situações são as pessoas que já fazem a limpeza, Sr. Presidente. No ano 2019, no mês de maio, foi atribuída uma verba por ajuste direto no valor de 150 mil euros para varrição e deservagem em que a Zona do Conselho foi executado esse trabalho. No mês de março de 2019, por ajuste direto, foi atribuída uma verba de 10 milhões 252 mil e 80 euros. 10 milhões? Será que li bem? Bom, é o que estes senhores que mandaram isto para a Câmara têm ali. Bom, no mês de março foi atribuído uma verba de 200 mil euros para desmatação em espaços públicos em que Zona? A questão que se questiona se os valores apurados foram para os finais do ano 2019 ou continuam para 2020. E este senhor, ou grupo, não sabemos, continua a dizer o seguinte. Até ao mês de maio do quarenta ano, a Câmara Municipal de Sintra já atribuiu por ajuste direto para a aquisição de serviços públicos, limpeza e deservagem, o valor de 715 mil euros. E o ponto da situação não é agradável. No ano de 2019 foram atribuídos valores de ajuste direto para varrição. Final, senhor presidente, o que se passa com a higiene do nosso Conselho? A manutenção dos espaços verdes, os passeios. Outra questão que pretendemos saber qual a Avenida Atlântica, se é a de Coares ou se existe outra Avenida Atlântica. Em 30 de 2019 foi atribuída uma verba por ajuste direto de 367.219,40 euros à empresa Submerci Construções e Urbanizações Limitada para a execução de ligação da Avenida do Atlântico. Pretendemos saber qual a ligação. Iremos continuar a visitar o nosso Conselho a fim de filmar e fotografar estes assuntos para brevemente expormos na comunicação social. O controle de pragas em espaços verdes, do qual, em 17 de 4 de 2020, por ajuste direto, foi atribuído ao pago o valor de 70 mil euros à empresa Pestox, Controle e Defesa do Meio Ambiente Limitada. Em que zona do nosso Conselho foi executado esse controle? E segue ainda o texto que foi enviado para a Salaia TV e também para os diversos órgãos autárquicos, incluindo o Presidente da Câmara. Outro assunto de interesse, aquisição do Mercedes, que está ao serviço da Presidência no valor de 55.691,60 euros. Está mal escrito isto, portanto, na outra dos 10 milhões poderá haver também este erro. Vamos continuar a ler o que a pessoa escreveu. A viatura comprada será alguma retoma? A compra foi à Mercedes Comercial Limitada? Temos mais casos a expor brevemente. Aguardamos resposta sobre este assunto nas próximas horas. Questão da varração do Conselho de Sinta. Andamos a visitar o cais onde se encontram varredores, com as quais nossa admiração em Maçamá, na Avenida 25 de Abril, na zona do Centro Comercial de Maçamá, são varredores da Câmara Municipal de Sintra. Não se fotografou por serem seres humanos. Caso contrário, teríamos fotografado. Fotografámos o estado de limpeza do dia 4 de 7 de 2020 a 5 de 7 de 2020, do qual enviamos as fotos do estado de higiene na zona da Cavaleira. O estado das ervas e limpezas de algumas ruas da zona dos casais de Mãe Martins temos mais. Na Avenida da Bela Vista, em Mãe Martins, quem andava a cortar ervas nas zonas verdes no dia 8 de 9 eram empregados da junta de freguesia. Quais as empresas que foi a dedicar de verbas por ajuste direto por onde andam a executar trabalhos? Dia 14 de 7 de 2020, na estrada do Barre Velha, a limpeza estava nestas condições em que enviamos fotos. No Pinhal do Vanzão, um caos final, senhores executivos, o que se passa com a respectiva limpeza e manutenção pública do Conselho de Sintra. Com os melhores cumprimentos, assina Sintra com C. Bom, este espectador, ou grupo de espectadores, pode não ter isto no português mais correto, mas acho que todos conseguimos entender. Conseguimos entender que há alguém que se preocupa com a sua terra, com o seu Conselho e há alguém que merece respostas, pois faz perguntas a quem as deve fazer, a começar pelo Presidente da Câmara Municipal de Sintra. da Câmara Municipal de Sintra.